O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assinou decretos que desapropriam áreas para quilombos nas cidades de Araçuaí, Xenipapo de Minas e Almenara. A medida beneficia 15 territórios quilombolas em áreas na Bahia, Maranhão, Minas, Rio de Janeiro, Paraíba, Piauí, Paraná e São Paulo. Fantônio Pesce tem detalhes porque a nossa região está nesse contexto aí do interesse social, né Fantônio? É, Nicomédias, a boa notícia é de que um território quilombola aqui do Vale do Mucuri, do Jequitinhon, foi reconhecido e quando se reconhece o território, aí as comunidades passam a ter benefícios e especificamente aqui da região foram contemplados as unidades na cidade. O quilombo Lagoa Grande, em Xenipapo de Minas, Novo Cruzeiro e Araçuaí, com 29 famílias. Mas, Nicomédias, o decreto não contemplou um outro quilombo em Araçuaí e isso frustrou a comunidade que esperava um reconhecimento, inclusive Nicomédias. Nas últimas semanas nós divulgamos aqui uma ocorrência policial nesse quilombo, quilombo na zona rural de Araçuaí, especificamente em Tira, mas há uma proposta, há um processo em andamento que ele poderá ser reconhecido. Então, vamos esperar. O reconhecimento desse território quilombola é importante para que as comunidades, as famílias possam ter os seus direitos preservados e essa área, Nicomédias, do Vale do Jequitinhonha, ela é alvo também de vários empreendimentos na questão do lítio e o reconhecimento desses territórios é uma proteção para essas famílias. Então, vamos esperar que, quem sabe, no próximo decreto, o presidente Lula possa reconhecer esse quilombo na comunidade de Tira, na zona rural de Araçuaí, Nicomédias. Aí é a informação, Fantoni. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral.